Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago um unboxing aqui no canal, um pouquinho diferente, né? Faz tempo que eu não faço unboxing, pois é. Dessa vez eu estou trazendo a unboxing referente aos brindes do Pokémon que estão disponíveis agora em dezembro no McDonald's, tá? Você não precisa comprar um McLunch feliz e o brinde junto, você pode comprar o brinde separadamente, cada brinde custa 13 reais. Pelo menos aqui em Curitiba, cada brinde saiu 13 reais, tá bom? Então, eu não sei até quando vai ficar disponível os brindes lá no McDonald's, eu chuto aí umas 3 semanas ou até que o estoque acabe, beleza? Então, vai correndo lá se você quiser pegar algum brinde e bora lá conversar um pouquinho sobre cada um desses brindes, desses Pokémon lendários que estão disponíveis no McDonald's, tá? Então, chega de enrolação, vamos começar aqui, vou começar pelo Latios. Bom, pessoal, o Latios, ele particularmente eu gostei até, ele não é de fricção, tá? Você só anda com ele mesmo, como se fosse um carrinho, tá? Eu acredito que a Latios seja a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. É bom fazer a review porque vocês já vão na cabeça com o qual vocês querem capturar lá no McDonald's, né? Então, esse é o Latios. Rapidamente, vamos pra Latios. Deixa eu abrir o pacotinho aqui. Essa coleção no Brasil não veio com cartas, tá? Pelo menos aqui em Curitiba não veio com cartas. Essa coleção lá nos Estados Unidos acompanhava cards TCG, mas aqui no Brasil não acompanhou. A gente pode ver aqui na Latios, tá um pouco esquisito essa parte meio aberta, mas pra quem gosta do Latios e da Latios, enfim. Também é um carrinho no mesmo esquema do Latios, beleza? Beleza, então. Então, eu vou dar uma passada aqui, ó. Tá? Tranquilo. Bora lá, então, pessoal. Agora vamos pra Dialga, né? E depois o Palkia. Pro Dialga. O Dialga, pessoal, se você mexe a cauda, ele mexe a cabeça. Simples assim. Se você mexe a cabeça, ele não mexe muito a cauda, não. Mas é assim, ó. Bem esquisito, pra ser sincero. Mas eu gosto muito do Dialga, então... Gostei da aparência dele aqui. Mas no sentido do brinquedo, eu achei bem estranhozinho. Tá? Então, Dialga aí pra vocês darem uma olhada. Ó, ele tem essas aberturas aqui. Tem um pessoal que pode não gostar. Então, já saiba disso também. Bora lá, então, pro Palkia. Vamos fazer na ordem aqui. Bom, o Palkia, pessoal, ele tá bem legal. Eu achei que ele tá mais legal que o Dialga. E aí, ele tem um botãozinho aqui, que ele bate esses projetos de asa que ele possui. Tá? Essa parte fica aberta, igual fica no Dialga. E ele mexe a cabeça também. Pro lado que você quer. Isso é legal. Os braços não se mexem, as pernas não se mexem. O rabo também não mexe. Então, Palkia pra vocês conferirem aí. Show de bola, né? Beleza. Bom, agora vamos com o Thunders. Beleza? Então, vamos pegar aqui o Thunders. Bom, pessoal, o Thunders, ele é bem estranho. Eu não sei se vocês vão ouvir. Mas quando você bate na nuvem, ele faz um barulho, ó. Como se fosse uma... Mola. Que tem lá dentro e... Fizesse como se fosse um barulho de trovão, algo assim. Beleza? Então, Thunders aqui. Bonitaço. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele mais. Então, vamos pro Tornado. Os Tornado é tipo assim. Parece que é um negócio de soltar fichas. Né? Você coloca o disco aqui. E aí você aperta. E aí ele solta. Coloca de novo. E ele solta. Vamos ver aqui, ó. Um contra o outro. É. Faz nem cócegas. Mas, enfim. É assim que o Tornado funciona. Beleza? Bom, pessoal. A bateria havia acabado. Mas, agora eu posso continuar aqui com vocês. Eu vou mostrar o Zekron e o Hasheran. Tá? O Hasheran, ele veio mais protegido que o Zekron. Porque as asas dele, como ficam muito retas de cada lado aqui. Então, você pode remover essa parte da asa daqui. Tá? E aí você coloca. Ele veio com um protetor de plástico aqui no pescoço. Tá? Só pra vocês terem noção de vocês, às vezes, não pegarem um item que foi aberto. E as asas vieram protegidas em um plástico. Tá? Mas, aí eu já removi pra ficar mais fácil. E aí você conecta as asas. E o Hasheran, ele bate as asas, tá? Tem um botãozinho aqui. Que você clica e ele bate as asas. Muito bonitinho. Vou dar um... Tirar aqui um pouquinho o Zekron de destaque. E deixar o Hasheran. Pra vocês darem uma olhada. Tá? Ele mexe a cabeça. As pernas. Ele também mexe um pouquinho, mas não muito. E parece que, tipo assim, não fica muito no lugar, não. Que você colocar. Ela é meio... Tipo, você mexe, mas ela volta. E parece que não é pra ficar fazendo muita pressão. Então, tomem cuidado. Mas é a cabeça mesmo que dá pra dar uma desorcista aqui com o Hasheran. Não é shiny, mas beleza. Né? Enfim. Aí está o Hasheran. E aí, por fim, o Zekron. Que não veio desmontado nem nada. Ele já vem assim. E ele tem um botão aqui atrás. Que você aperta. E ele faz isso. Bem... Sem graça. Né? Eu achei o Zekron mais legal. Pelo nível de estátua, assim. Que você for colocar. Se você tiver os jogos Black and White, assim. Vai ser legal. Colocar o Hasheran e o Zekron do lado dos jogos, assim. Vai ser muito bacana pra... Pra uma coleção. Mas só. Tá? Termina aí mesmo. Não tem muita... Muita coisa. Então, esses foram os Pokémon dessa coleção. Eu, particularmente, não gostei muito dessa coleção em relação às outras. Justamente porque não tem nada eletrônico que faz um barulho ou uma luz. As últimas coleções sempre tiveram alguma coisa do gênero. E parece que essa coleção foi meio que, tipo, aleatória demais. Sabe? Parece que eles pegaram umas ideias de coleções anteriores. E acabaram colocando nessa coleção. Então, particularmente, se eu fosse dar uma opinião sobre essa coleção. Ela não me agradou tanto assim, não. Mas, eu gostei muito do Hasheran, do Zekron, do Palkia e do Dialga. Os outros eu até gostei, mas não faço tanta questão, não. Eu acho que esses quatro foram os mais interessantes. Então, pessoal. Esses são os brindes do McDonald's 2018 aqui no Brasil. Eles não acompanham cartas TCG. Vieram completamente sem cartas. E você pode adquirir eles avulso a partir de R$13,00 cada um. Você vai lá no caixa do McDonald's e fala. Olha, eu queria comprar os brindes do McDonald's do Pokémon. Sem o lanche. E aí, eles vão te oferecer aí R$13,00 por cada item, tá? Não sei se vai ter todos quando você for lá. Então, se você quiser completar a coleção, sugiro que vá o mais rápido possível. Beleza? Então, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço. Fui.